Presidente Jair Bolsonaro publica decreto que regulamenta o pagamento do Auxílio Brasil. STF forma a maioria contra emendas do orçamento secreto. Câmara vota PEC dos precatórios em segundo turno. Ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vê fracasso com metas climáticas decididas na COP26. China dá recompensa para descobrir origem de novo surto de Covid. Detran de São Paulo divulga calendário para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Campeonato Paulista de 2022 já tem os grupos definidos. E expedição ao Ártico acontece em São Paulo com esculturas de gelo e muita neve. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro publicou decreto que regulamenta o pagamento do Auxílio Brasil a partir do dia 17 deste mês. O decreto regulamenta as competências de cada órgão do governo federal e os valores do Auxílio Brasil que começa a ser pago ainda no mês de novembro. O programa será dividido em diferentes modalidades. O benefício primeira infância para famílias com crianças de 0 a 36 meses será pago no valor de R$ 130,00 por mês. O benefício com posição familiar será pago a famílias com mulheres gestantes ou pessoas de 3 a 21 anos. O valor é de R$ 65,00 para cada membro assistido. O benefício superação da extrema pobreza será distribuído a famílias com renda per capita igual ou menor que R$ 100,00 por mês. Neste caso, o valor será calculado individualmente e consistirá no resultado da diferença entre o valor da linha da extrema pobreza e a renda mensal per capita multiplicado pela quantidade de membros da família, com um valor mínimo de R$ 25,00 por integrante. O Auxílio Brasil também terá trilhas para a emancipação das famílias. O Auxílio Esporte Escolar pagará um benefício de R$ 100,00 durante um ano para os estudantes de 12 a 17 anos, que conquistem medalhas nas competições oficiais dos Jogos Escolares Brasileiros. A Bolsa Iniciação Científica Júnior vai pagar R$ 100,00 por 12 meses aos estudantes integrantes do programa que se destacarem em competições acadêmicas. O Auxílio Criança-Cidadã será concedido às famílias que tenham crianças de 0 a 2 anos incompletos, matriculados em creches com e sem fins lucrativos, quando não houver vaga na rede pública. Nesta modalidade, o benefício será pago diretamente ao centro de ensino, sendo R$ 200,00 para o turno parcial e R$ 300,00 para o turno integral. O Auxílio Inclusão Produtiva pagará R$ 200,00 para agricultores familiares. O Auxílio Inclusão Produtiva Urbana pagará R$ 200,00 a famílias atendidas, desde que haja comprovação de vínculo de emprego formal de um dos membros. E o benefício compensatório de transição atenderá as famílias antes assistidas pelo Bolsa Família, que sofrerem redução no valor total recebido. Para se manter no programa, é necessário frequência escolar mensal mínima de 60% e o cumprimento do calendário nacional de vacina. Todas as pessoas assistidas pelo Bolsa Família migram para o Auxílio Brasil automaticamente e recebem a partir do dia 17 de novembro. O valor médio do pagamento será de R$ 217,18 mensais. O governo federal estima que, a partir de dezembro, com a aprovação da PEC dos Precatórios, poderá realizar um reajuste e pagar a R$ 17 milhões de brasileiros R$ 400,00 até dezembro de 2022. O ex-advogado-geral da União, André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro para assumir o cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal, espera quase quatro meses por sabatina no Senado. Nesta terça-feira, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, admitiu que ainda não tem prazo para pautar a sabatina. Horas mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o grande problema que impede a aprovação da indicação de André Mendonça ao STF é ele e não seu ex-ministro. A indicação de um presidente ao STF nunca demorou tanto para ser avaliada pelo Senado. Mendonça precisará da maioria dos votos dos 81 senadores para se tornar apto a ocupar o cargo. O Ministério da Educação confirmou que o cronograma do Enem está mantido, mesmo após os pedidos de exoneração de 29 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 deste mês. O MEC esclareceu que esses servidores seguem à disposição até a publicação no Diário Oficial. Três milhões de inscritos vão fazer a prova impressa e 68 mil farão a versão digital. Devastado pela seca e pelos incêndios, o Pantanal teve de janeiro a 8 de novembro do ano passado 21.700 focos de incêndio. Já este ano, no mesmo período, foram pouco mais de 8 mil graças às chuvas. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Embora não volumosas para trazer de volta as cheias, as chuvas já ajudaram a apagar as chamas em outubro de 2021. Mas não só isso, aos poucos ajudaram no começo da recuperação do bioma. A Serra do Amolar é um dos exemplos de como o Pantanal pode se recuperar se as nuvens aliviarem a seca. O PROCON de São Paulo criou um canal para receber denúncias de casos de racismo em estabelecimentos comerciais. A ferramenta estará disponível no site do órgão. Segundo o diretor executivo do PROCON, Fernando Capês, 65% das denúncias recebidas são de crimes de racismo. A Polícia Rodoviária Federal começou uma campanha de arrecadação de brinquedos para serem doados às crianças vítimas de câncer da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias. A campanha pede a participação da Sociedade do Distrito Federal. Os itens doados serão destinados a crianças e adolescentes em tratamento na Abrace. Após visitar o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes, localizado na região central da cidade de São Paulo, o alto comissário assistente de operações da Organização das Nações Unidas para os Refugiados, Raof Mazou, disse que a política local para refugiados praticada na cidade é inédita no mundo e deveria ser adotada por todos os países. Segundo a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, São Paulo é referência no Brasil e no mundo, com 80 ações para serem cumpridas até 2024. Um estudo brasileiro revelou que 10 moléculas estudadas para o combate da doença de Chagas se mostraram 100% eficazes para tratar células infectadas pelo coronavírus. O trabalho inédito é de pesquisadores do Instituto de Química de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Com os testes sendo iniciados na fase pré-clínica, os responsáveis pelo estudo acreditam que um novo tratamento pode surgir em breve. O Brasil tem hoje 110 mil propriedades que trabalham com tilápias e algumas delas estão investindo em tecnologia de ponta para produzirem cada vez mais e melhor. O setor deve crescer acima de 10% neste ano, após ter avançado 12,5% no ano passado. E olha só essa história de amor de mãe e filho. Renier foi diagnosticado com atrofia renal em 2019 e mesmo com o tratamento precisou entrar na fila de doação de órgãos. Após três anos de espera, além de encontrar na mãe toda a força que precisava durante este período, foi ela quem proporcionou uma nova chance de continuar vivendo. Após décadas de disputas imobiliárias e discórdias entre vizinhos, o Parque Augusta foi reaberto com um jardim francês histórico, ruínas de um edifício do início do século XX, nova arquibancada e até cachorródromo. A confusão envolvendo o local é tão antiga quanto as ruínas reveladas no novo projeto. Vazio há 50 anos, o espaço abrigou dois colégios que já foram demolidos e desde então cogitava-se construir um supermercado e o Museu da Música Popular Brasileira. Em 2002, quando o diretor passou a permitir a implantação de um parque, o endereço entrou para valer no radar de ativistas e moradores. A Sabesp transferiu mais de 7 bilhões de litros de água do Rio Paraíba do Sul ao sistema Cantareira entre os dias 30 de outubro, quando retomou essa estratégia, e o último domingo. Com isso, o nível do manancial responsável por abastecer diariamente mais de 7 milhões na Grande São Paulo se manteve estável, algo incomum desde junho deste ano, início do chamado período seco. Em 30 de outubro, o Cantareira registrava 28% da capacidade. Na atualização de ontem, foram contabilizados os mesmos 28%. O Cantareira opera em estado de restrição, o que é um patamar preocupante. Na avaliação de especialistas, a Sabesp deveria adotar medidas não colocadas em prática até agora para evitar uma crise hídrica no ano que vem. Uma dessas medidas seria dar descontos na redução do consumo de água pela população. A primeira fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp de 2022, que foi realizada no domingo, teve a menor abstenção dos últimos oito anos. Dos 62.398 inscritos, compareceram 58.425 candidatos. O exame foi aplicado em 36 cidades do país e abordou temas atuais, priorizando a contextualização e a leitura. O gabarito oficial será disponibilizado pela Comissão Permanente para os vestibulares amanhã, dia 10. E veja a seguir, a China mantém a política Covid-0 a qualquer custo. E ainda, na Nova Zelândia, manifestantes protestam contra as restrições impostas pela pandemia de Covid. Nas últimas 24 horas no Brasil, 183 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 e quase 11 mil e novos casos da doença foram registrados, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. No mundo, já são mais de 250 milhões e 767 mil casos confirmados e 5 milhões e 62 mil óbitos em decorrência da doença. Os Estados Unidos têm mais de 46 milhões e 676 mil pessoas diagnosticadas e um total de 756 mil e 974 vítimas fatais. A Índia rompeu a barreira dos 34 milhões e 377 mil pessoas contaminadas. Já o Brasil tem pouco mais de 21 milhões e 897 mil testes positivos, sendo que mais de 21 milhões e 100 mil pessoas estão totalmente recuperadas da doença. O país registra o total de 609 mil 756 mortes. O Reino Unido ultrapassou os 9 milhões e 412 mil casos. E a Rússia se aproxima dos 8 milhões e 728 mil contaminações. E uma cidade chinesa afetada pela Covid oferece milhares de dólares a quem apresentar pistas que ajudem a detectar a origem do mais recente surto da doença. A China mantém a política Covid-0 a qualquer custo. A cidade de Haihi, na fronteira com a Rússia, oferece 15 mil e 500 dólares como recompensa para quem apresentar pistas que ajudem a detectar a origem do mais recente surto local da doença. O governo municipal ressaltou a necessidade de travar uma guerra popular de prevenção epidêmica e controle de transmissão do vírus o mais rapidamente possível. O gigante asiático registrou nesta terça-feira 43 casos locais em um pequeno foco da doença provocado pela variante delta do vírus em 20 províncias e regiões. Pequim ressalta que os casos de contrabando, caça ilegal e pesca transfronteriça devem ser reportados imediatamente e que uma pessoa que compra produtos importados online deve esterilizar e enviá-los para testes. Com a nova onda de contágios, milhões de pessoas foram colocadas em quarentena e as autoridades anunciaram regras mais rígidas para as viagens internas. Um foco de contágio na província central de Henan foi vinculado às escolas, o que levou as autoridades de saúde a pedir uma aceleração da vacinação das crianças. A China tem cinco vacinas com aprovação condicional, mas suas taxas de eficácia, que oscilam entre 50% e 82%, são inferiores às de marcas vivais, como Pfizer, BioNTech e Moderna. A agência estatal de notícias, Xinhua, atacou os críticos da política chinesa ao afirmar que as medidas estritas de contenção representam a melhor forma de salvar vidas. A Venezuela começou a aplicar as vacinas contra a Covid produzidas em Cuba em crianças de 2 a 11 anos. Segundo a vice-presidente, Dalcy Rodrigues, a prioridade inicial são aquelas com doenças que afetam o sistema imunológico. O ministro da Saúde, Carlos Alvarado, garantiu que 3,5 milhões de crianças de 2 a 11 anos serão vacinadas. Em um primeiro momento, é utilizada a vacina Soberana 2 de Cuba. Nos próximos dias, será aprovada a Abdala, outra vacina da Ilha Caribenha. Uma terceira vacina da China deverá ser utilizada na imunização de crianças, mas as autoridades não especificaram se é o imunizante Sinopharm ou o Sinovac. A cidade de São Paulo aplicou nesta terça-feira a primeira dose da vacina contra a Covid em jovens acima de 12 anos, a segunda dose em quem já completou o intervalo entre a primeira e a segunda aplicação e a dose de reforço em grupos de risco que já estavam com o ciclo vacinal completo, como profissionais da saúde e da Guarda Civil Metropolitana, pessoas acima dos 60 anos e imunossuprimidos com mais de 18 anos. Vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicadas 288 milhões, 680 mil e 47 doses. 75,5% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 121 milhões e 596 mil estão totalmente imunizados com as duas doses ou com a vacina de dose única. Estamos sequência com o ranking de imunização no mundo contra a Covid. De acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicados 7 bilhões e 310 milhões de doses. A China continua na liderança com 2 bilhões e 340 milhões de aplicações. A Índia em segundo com 1 bilhão e 90 milhões. Em terceiro lugar, aparecem os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. Milhares de manifestantes protestaram na frente do Parlamento da Nova Zelândia contra as restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Quase 3 mil pessoas, a maioria sem máscara, participaram do protesto no centro da capital Wellington. Algumas pessoas exibiam bandeiras da campanha eleitoral de 2020 do ex-presidente americano Donald Trump. Outras mostravam imagens de pessoas afetadas pelos confinamentos ou de professores que podem perder o emprego caso não tomem a vacina. O protesto também teve algumas frases contra a primeira-ministra Jacinda Ardern e contra as supostas mentiras da imprensa a respeito da pandemia. A premier afirmou que o protesto não era representativo da sociedade neozelandesa e disse que a maior parte da população apoia a estratégia estrita do governo contra o vírus. O país adotou confinamentos rígidos e fechamentos de fronteiras e registrou apenas 31 mortes por Covid-19, entre 5 milhões de habitantes. Ardern prometeu flexibilizar as restrições quando o país atingir a marca de 90% da população completamente vacinada, mas apenas para as pessoas imunizadas. Atualmente, 90% dos neozelandeses tomaram a primeira dose. Em Singapur, os não vacinados contra a Covid terão que pagar as despesas médicas. De acordo com o Ministério da Saúde do país, as pessoas que não estão vacinadas representam uma maioria substancial daquelas que precisam de cuidados intensivos e contribuem para a pressão sobre a infraestrutura de saúde. Singapura registrou cerca de 91 mil novas infecções por coronavírus nos últimos 28 dias, sendo 98,7% casos assintomáticos ou leves, de acordo com as autoridades de saúde. O território enfrenta a sua pior onda de contágios desde o início da pandemia, com 2 mil a 3 mil novos casos por dia. Em 8 de novembro, 1.725 pessoas foram hospitalizadas com o vírus. E você vai ver a seguir, o STF forma a maioria contra emendas do Orçamento Secreto. E ainda, saiba como o desmatamento e o aquecimento global podem impactar a Amazônia. Após quase 13 horas de sessão, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, em segundo turno, o texto base da PEC dos Precatórios. A proposta abre folga de R$ 91,6 bilhões no Orçamento Federal e viabiliza o Auxílio Brasil. A aprovação foi por 323 votos a favor e 172 contra, com uma abstenção. Eram necessários pelo menos 308 votos. A PEC ainda será votada no Senado. A votação da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados começou no meio da tarde com uma forte articulação nos bastidores desde o início da manhã. Alguns partidos, que inicialmente deixaram a bancada livre para a escolha do voto, resolveram orientar que os deputados fossem contra a PEC dos Precatórios. Foi o caso do PDT, que deu 15 votos favoráveis ao texto no primeiro turno. E nesta terça, pediu que os deputados revissem a posição. O encaminhamento foi feito pelo presidente do partido, que reforçou a necessidade do cumprimento das decisões judiciais, especialmente sobre o pagamento de precatórios. Seria o descumprimento do preceito básico da Constituição, que a decisão tramitada e julgada da Justiça se cumpre, simplesmente assim. Senão, cada Estado agora vai querer fazer a mesma coisa. Não vai pagar e divide 10 anos, 15 anos, 20 anos. Já no plenário da Câmara, inicialmente os deputados votaram os destaques ao texto aprovado na semana passada. Os destaques são feitos pelos partidos e pedem alteração em trechos do texto. No total, eram 11. O relator da proposta, deputado Hugo Mota, defendeu a manutenção do texto, ou seja, a derrubada dos destaques. Rejeitar o nosso texto, derrotar a PEC, significa tirar esse auxílio dessas 17 milhões de famílias. Significa não permitir que os prefeitos e prefeitas do Brasil não possam reparselar os seus débitos previdenciários. Significa dizer que o governo federal não terá dinheiro para comprar vacinas no ano que vem para seguir vacinando a nossa população. Uma votação que trata justamente de nós assegurarmos, na antecipação da alteração que já estava prevista na regra do teto, o atendimento à pandemia, que nós, infelizmente, ninguém podia prever. Então, depois de dois anos de pandemia, 700 bilhões de atendimento no primeiro ano da pandemia à população, 100 bilhões no segundo, precisamos 30 bilhões no terceiro ano. E é esta PEC que vai permitir o Auxílio Brasil, que é uma rampa de ascensão social, onde as pessoas poderão, com esse tratamento dado pelo Auxílio Brasil, deixar de depender do governo. Um dos destaques aprovados de autoria do Partido Novo retirou do governo a possibilidade de contornar a regra de ouro através da lei orçamentária. A regra de ouro proíbe a realização de operação de crédito em valor maior que as despesas de capital. Eram necessários 308 votos para a manutenção do texto, mas a base do governo obteve apenas 303 votos, enquanto 167 deputados votaram pela exclusão do dispositivo. Outros destaques foram rejeitados, mantendo o texto aprovado na semana passada. Entre eles, o do MDB, que tentava suprimir o dispositivo que muda o período de apuração do IPCA para o cálculo do reajuste do teto de gastos. 316 deputados foram contra o pedido e foi mantida a mudança do cálculo do teto. Atualmente, a Constituição prevê a variação do IPCA de julho do ano anterior até junho da votação do orçamento, valendo para os gastos do ano seguinte. Com a mudança, os valores serão corrigidos pela variação do índice ao longo do ano da votação do orçamento. Também foi rejeitado o destaque do PT e mantida a permissão para o governo usar em finalidades não vinculadas recursos obtidos pela venda de descontos de dívidas de contribuintes. Ainda enquanto os deputados votavam os destaques, no Supremo, os ministros formaram maioria para manter suspenso o pagamento dos recursos do orçamento do relator. Essas emendas, diferente das outras, não são rastreáveis. Por isso, no entendimento do Supremo, podem ser utilizadas como moeda de troca no Congresso e não respeitam os princípios da transparência. Deputados reagiram e defenderam a aprovação da PEC mesmo diante da decisão. Na democracia, é assim, para quem tem alguma dúvida, quem ganha a eleição, juntamente com os aliados, diminui os recursos. A oposição fica com o discurso. Isso é a coisa mais natural de acontecer. E todo e qualquer recurso que está sendo indicado, que está sendo aplicado, ele está dentro de cada ministério, na sua rubrica orçamentária, nas ações que estão ali previstas, no orçamento que foi votado. Criar essa narrativa, como se esse atual governo não pudesse, juntamente com os aliados, fazer os investimentos, sinceramente impressiona. E nós precisamos avançar com a aprovação dessa PEC, que não é a PEC de governo também, não. Essa é uma PEC para o Brasil. Para aprovar a PEC dos precatórios, que fixam o valor máximo do pagamento dessas dívidas pelo governo federal a partir do ano que vem, o plenário da Câmara dos Deputados precisa de pelo menos 308 votos favoráveis. Depois, o texto segue para o Senado. Enquanto isso, segue a votação no plenário virtual do Supremo. A votação está sendo realizada no plenário virtual, onde os ministros protocolam os votos no sistema. O prazo vai até quarta-feira à noite. Embora já haja maioria, caso algum dos ministros peça um destaque do processo, a votação deve ser suspensa e a análise passa a ser presencial. Mas no entendimento do especialista em direito eleitoral e membro do grupo de referência da plataforma pela reforma do sistema político, a tendência é que a decisão seja mantida para garantir a transparência na aplicação dos recursos. Mantendo aí as exigências para o cumprimento dos procedimentos para as emendas parlamentares, principalmente no quesito de transparência e a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência da destinação dos recursos públicos, considerando que ao legislativo cabe a função específica da fiscalização e do acompanhamento da execução do orçamento pelo executivo. As emendas, quando muito, elas auxiliam para que os deputados possam encaminhar algumas situações nas suas bases, nos seus estados, mas a responsabilidade precípua da execução do orçamento é do executivo e é o executivo quem deve ter aí a capacidade de gerir esses recursos. e no nosso entendimento não caberia nem aos deputados destinar esses recursos pelas emendas parlamentares. O governo federal, o executivo tem programas de políticas públicas que são executadas como um todo e essa divisão de emendas parlamentares elas acabam desvirtuando o funcionamento do programa e da execução do orçamento pelo executivo. Então, ter esse controle e ter essa eficácia exigida pelo Supremo é muito bem acertada e entendemos que dessa forma funcionará melhor e evitará essas distorções que têm ocorrido na distribuição de emendas parlamentares especialmente em relação ao orçamento secreto que prejudicam a transparência e a possibilidade de fiscalização pelos cidadãos, pelos interessados. Prefeitos mobilizados pela Confederação Nacional dos Municípios se manifestaram na Câmara para pedir a aprovação da PEC dos Precatórios. O texto abre espaço para o governo gastar mais em 2022 ao permitir que não pague parte de suas dívidas judiciais mas o relator deputado Hugo Mota do Republicanos da Paraíba incluiu no projeto o parcelamento das dívidas previdenciárias das prefeituras em 240 meses. Segundo a CNM o projeto vai permitir reduzir as dívidas das prefeituras em 36 bilhões de reais. Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria em votação virtual para suspender o pagamento de emendas do Congresso conhecido como orçamento secreto. A decisão da ministra Rosa Weber foi acompanhada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. O primeiro a divergir foi Gilmar Mendes que votou contra a suspensão dos repasses do governo. Faltam os votos de Dias Toffoli, Nunes Marques e do presidente da corte, Luiz Fux. O julgamento que só será concluído às 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira é resultado de três ações apresentadas ao STF em maio deste ano e questionam a validade das emendas de relator, uma das ferramentas usadas por deputados e senadores para reverter parte do orçamento às suas bases políticas. O instrumento que leva o nome técnico de RP9 foi suspenso pela ministra Rosa Weber devido à falta de transparência. já que esse tipo de emenda não permite a identificação individual dos autores dos pedidos de aplicação de verba e o respectivo destino do dinheiro. Foi pela dificuldade em rastrear os gastos que o dispositivo ficou conhecido como o orçamento secreto. No voto em que embasou a decisão de suspender as emendas, na última sexta, Weber acatou o argumento dos partidos do PSOL, PSB e cidadania, de que o uso das emendas de relator foi desvirtuado. Inicialmente, o instrumento era previsto para que o relator geral do orçamento pudesse fazer adequações legais ao projeto aprovado no Congresso, mas não servia para repasse massivo de verbas. Segundo entendeu a ministra, a acumulação de emendas sob uma rúbrica única que não identifica o autor de cada pedido, torna o orçamento suscetível ao domínio dos parlamentares alinhados ao governo, que recebem uma fatia maior das distribuições. A suspensão determinada pela ministra provocou críticas de Bolsonaro e reação imediata do Congresso, que trabalha desde o último final de semana para reverter a medida. Tanto a Câmara quanto o Senado pediram ontem, no processo, que a decisão de Weber seja revogada. Nesta terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,80% com os investidores aguardando a votação em segundo turno da PEC dos Precatórios na Câmara e a análise do plenário do STF sobre a suspensão das emendas de relator conhecidas como orçamento secreto. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,49 na venda. O Detran de São Paulo divulgou o calendário para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O cronograma contempla as carteiras com vencimento entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2022. O período para os motoristas renovarem a sua CNH ou emitir a definitiva ocorrerá com base no mês de vencimento do documento. Embora os prazos tenham sido suspensos em março do ano passado, o Detran disponibilizou durante todo o período da pandemia a renovação de CNH por meio da plataforma online, onde o motorista pode efetuar o serviço sem a necessidade de ir a um posto presencialmente. Apesar do novo calendário de renovação, o Detran reforça que o motorista pode antecipar o processo no momento que achar mais oportuno, até para evitar filas nos postos de atendimento e de exame médico. O ex-presidente americano Barack Obama afirmou que a maioria dos países desfracassou com as metas do Acordo de Paris de 2015 contra as mudanças climáticas. A fala aconteceu durante a participação do democrata na COP26 em Glasgow, na Escócia. A maioria das nações não foi tão ambiciosa quanto precisa ser. O aumento da ambição que esperávamos em Paris há seis anos não aconteceu de maneira uniforme. Tenho que confessar que foi particularmente desanimador ver os líderes de dois dos maiores emissores do mundo, China e Rússia, se recusarem a participar dos procedimentos. Obama foi um dos principais impulsionadores do Acordo de Paris que estabeleceu a meta de crescer até 2 graus Celsius como limite para o aquecimento global e de 1,5 grau Celsius como meta desejável. Entendo que está mais difícil conseguir cooperação internacional, que há mais tensões globais. Mas há uma coisa que deve transcender o nosso dia a dia da política e geopolítica que é a mudança climática. Não é que não podemos nos dar ao luxo de retroceder. Não podemos nos dar ao luxo de ficar onde estamos. O mundo tem que se impor e dar um passo adiante agora. A necessidade de tomar atitudes o quanto antes também esteve presente na fala do presidente da COP26, Alok Sharma. Minha prioridade agora é o ritmo. Precisa haver um senso de urgência em todas as negociações. A ciência é clara. Não temos tempo a perder e garantirei que as negociações prossigam em tempo hábil. Nesta segunda, delegados de quase 200 nações iniciam os trabalhos de negociações para conter as mudanças climáticas. O presidente da COP26 afirmou estar empenhado em unir países e que o progresso da última semana demonstra um espírito construtivo entre os negociadores. O desmatamento e o aquecimento global geram muita preocupação em relação à Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Erika Bering, herecologista com especialização em Amazônia pelas universidades de Oxford e Lancaster, alerta que não podemos viver em um mundo sem a Amazônia. Ela e cientistas de todo o mundo estudam os impactos sofridos pelo desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Espalhada pela América do Sul, a floresta hoje emite mais carbono do que absorve. Até pouco tempo atrás, a floresta absorvia grande parte da poluição, mas o desmatamento mudou esse cenário. Uma das principais preocupações é que a destruição possa empurrar a Amazônia para um ponto de inflexão em que grande parte da floresta tropical vira savana. Segundo um estudo amplamente citado, a Amazônia alcançará este ponto quando o desmatamento da floresta alcançar de 20% a 25%. Atualmente, foram desmatados 15%. Em 1985, eram 6%. A maioria dessa floresta tropical destruída agora é pasto para o gado. A cidade de São Félix se tornou a capital brasileira da carne bovina e é a líder de emissões no país. Sete em cada dez municípios com as maiores emissões do Brasil ficam na Amazônia. Resultado da queima da floresta tropical e sua substituição pelo gado, emissor de metano. O mundo discute como lidar com o aquecimento global e a preservação da floresta amazônica tem um papel importante nesse objetivo. E uma cápsula da empresa americana SpaceX, que estava na Estação Espacial Internacional, retornou para a Terra com quatro astronautas a bordo. A cápsula Dragon caiu de uma forma controlada no Golfo do México. Freada pela atmosfera terrestre e por quatro enormes paraquedas, a cápsula Dragon, vinda da Estação Espacial Internacional, foi capaz de resistir à vertiginosa descida graças ao seu escudo térmico. A chegada ao Golfo do México na costa leste dos Estados Unidos encerra a missão Crew-2. O navio recupera a cápsula e os astronautas americanos, franceses e japoneses trazidos de volta à Terra por um helicóptero. Desde que chegou à ISS em 24 de abril, a tripulação conduziu centenas de experimentos e ajudou a melhorar seus painéis solares. Os astronautas se desacoplaram da estação e, em seguida, a cápsula batizada de Endeavour circulou por uma hora e meia para tirar fotos. Essa é a primeira missão do tipo desde 2018, quando uma espaçonave russa realizou uma manobra semelhante. A volta à Terra do Crew-2 foi atrasada em um dia pelos fortes ventos, além de um problema médico que a NASA denominou como menor. Além disso, todos os quatro tiveram que usar fraldas, depois que um problema foi detectado com o sistema de gerenciamento de resíduos da cápsula. Eles não tiveram acesso a um banheiro por cerca de 10 horas, desde o momento em que a escotilha foi fechada até depois da aterrissagem. A Virgin Galactic voltou a comercializar ingressos de turismo espacial a um preço bem alto. A empresa anunciou que vendeu desde agosto cerca de 100 bilhetes de viagens ao espaço por US$ 450 mil, cerca de US$ 2.470.000,00 cada um. O preço está bem acima dos US$ 200 a US$ 250 mil pagos por 600 clientes entre 2005 e 2014. De acordo com a empresa de turismo espacial, apesar do valor, a nova tarifa tem sido bem recebida. A Virgin Galactic lembrou que a meta é vender mil passagens antes do lançamento do primeiro voo comercial previsto para o final de 2022. O fundador da companhia, o britânico Richard Branson, foi o primeiro bilionário a voar ao espaço em 11 de julho em uma espaçonave de sua empresa privada. A viagem ocorreu dias antes de Jeff Bezos realizar um voo similar em uma nave de sua empresa, a Blue Origin. Mas a nave espacial da Virgin Galactic foi temporariamente imobilizada pelas autoridades dos Estados Unidos em setembro após sair do espaço aéreo autorizado em sua missão inaugural. A Virgin Galactic anunciou em outubro que atrasaria seu primeiro voo comercial do terceiro para o quarto trimestre do ano que vem para realizar melhorias na segurança. A competição entre bilionários pelo turismo espacial tem sido feroz. Além de Branson e Bezos, Elon Musk e sua SpaceX enviaram em setembro quatro turistas espaciais por três dias ao redor da Terra. E veja a seguir o Paulistão 2022 já tem os grupos definidos. E confira a maior expedição de gelo e neve do mundo que chegou em São Paulo. Pela primeira vez no Brasil, a segunda maior expedição de gelo e neve do mundo chega a São Paulo. Acompanhe essa aventura na reportagem da Maria Clara Leite. Em plena primavera, uma parte de São Paulo enfrenta o frio do Ártico. Botas, luvas e casacos térmicos têm toda uma preparação para encarar o frio de 20 graus negativos. Aqui começa a nossa expedição ao Polo Norte em plena capital paulista. A partir de agora, nós pisamos em neve de verdade para conhecer esses 800 metros quadrados dessa aventura gelada. Pela primeira vez no Brasil, a segunda maior expedição de gelo e neve do mundo chega para realizar sonhos. como afirma um dos idealizadores do projeto. Quem não sonhou alguma vez de conhecer a neve, né? Você tinha essa curiosidade de conhecer a neve? Tinha. É bem interessante porque, assim, não ter no Brasil aqui é bem diferente, né? Ah, é bem legal. É bem diferente. É realmente para tentar entender como funciona, como que seria lá no Polo Norte, por exemplo. Exatamente isso. 14 motores e apuradores mantêm esse clima o tempo todo desde o início dos trabalhos que começaram dois meses antes da abertura do evento em 5 de novembro. Uma equipe de quase 80 pessoas trabalhando 24 horas e 7 dias a semana para a gente conseguir montar e trazer toda essa estrutura. São 23 esculturas de gelo entre animais do Ártico, os tronos da famosa série Game of Thrones e símbolos de países como Rússia, China e França com a Torre Eiffel. E a gente teve e traz a ideia de também simular um aurora boreal que é uma coisa muito bonita também. E uma das principais atrações aqui na expedição é este iglu que foi construído exatamente como acontece lá no Polo Norte. Bloco por bloco colados com gelo e água. São aproximadamente dois metros de altura três toneladas de gelo para a construção aqui deste iglu. E olha, lá dentro nós temos exatamente as mesmas dimensões de um iglu de verdade com cerca de nove metros quadrados e uma temperatura bem mais alta, viu? Aqui é mais quentinho, cerca de dois graus Celsius. E o escorregador de gelo é uma atração à parte para toda a família. Ah, muito gostoso, né? Vivenciar isso com eles. Como que está saindo escorregar aí no gelo, Davi? Legal. Vai lá escorregar para a gente ver então como é que você faz. Uhul! As crianças ainda aproveitam para fazer anjinhos e as famosas guerras de neve. Então, a guerra de neve, eu acho que todo mundo alguma vez quis jogar neve em alguém, né? Então, essa oportunidade de vivenciar isso. É a oportunidade também de enfrentar uma nevasca de verdade. Um momento único, uma experiência única com direito à nevasca. Olha só, microfone branquinho, a gente aqui sentindo a neve cair realmente. Se assim como eu, você, não conhece a neve, essa é a minha primeira vez. Vale muito a pena vir até aqui viver esse momento. A expedição Ártico Neve Gelo está no shopping Central Plaza até o dia 31 de janeiro de 2022. Avenida Doutor Francisco Mesquita, número 1000, na Vila Prudente, São Paulo. Para mais informações, acesse o site articoneve.com O Paulistão de 2022 já tem os grupos definidos. Na tarde desta terça-feira, foi realizado o sorteio na sede da Federação Paulista de Futebol. Com a presença da imprensa de jogadores dos quatro grandes clubes do Estado, o chaveamento das equipes foi divulgado. No grupo A, Corinthians, Água Santa, Guarani e Inter de Limeira. No B, São Paulo, Ferroviária, Novo Horizontino e São Bernardo. No grupo C, Palmeiras, Botafogo, Ituano e Mirassol. No D, Santos, Ponte Preta, RB Bragantino e Santo André. Como nas edições anteriores do Campeonato Paulista, os 16 times jogarão em turno único. As equipes da mesma chave não se enfrentam na primeira fase. Em seguida, os dois melhores de cada grupo fazem as quartas de final em jogo único. As semifinais também serão definidas em uma partida cada, enquanto a decisão será feita em dois duelos. A abertura do Paulistão será no dia 26 de janeiro e a final será realizada em 3 de abril. O jovem atacante do Manchester United, Marcus Rashford, recebeu hoje um título do Império Britânico por conta de uma campanha durante a pandemia de Covid. Aos 24 anos, o jogador foi condecorado como membro da Ordem do Império Britânico por seus serviços direcionados às crianças vulneráveis por meio de uma campanha de sucesso que estendeu gratuitamente a merenda escolar durante um dos períodos mais severos da doença no país. Com o apoio do atleta, o governo inglês criou um fundo para que cerca de 1 milhão e 300 mil crianças tivessem acesso a várias refeições de forma gratuita a serem utilizadas nos colégios. Rashford recebeu o prêmio no castelo de Windsor e dedicou o título à sua mãe que estava presente durante a cerimônia. Além dessa premiação nobre, no mês passado, o atacante se tornou a pessoa mais jovem a receber um doutorado honorário da Universidade de Manchester por conta da ação social e teve ao seu lado um dos maiores ídolos do United, Sir Alex Ferguson. Veja como foram os testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Você é jovem? Também é tristeza, desânimo e na fé assim, mas agora graças a Deus... Veio alegria? Veio. Glória a Deus. O que foi? Eu cheguei aqui, pastor, bastante desanimado, um pouquinho entristecido e logo no louvor, o senhor já veio impactando toda a igreja com a presença dele e na hora da vitória, meu coração se alegrou bastante, pra honrar e glória do senhor. Ah, que que foi bonita? O que que foi, irmão? Uma dor de cabeça fininha na testa, na hora da volta, foi embora. Foi embora? Foi. Vai, você? Tava com um pouco de dor de cabeça, também tava triste. Aí depois da volta da vitória, eu melhorei. Você foi o que, jovem? Missionário, desde a minha adolescência eu faço acompanhamento médico, porque eu tenho vários nodos no seio. E ontem eu tava aqui na reunião do senhor das 14 horas e o senhor orou pelos seios, né? Só que eu fiquei com vergonha de apapar os meus seios. Aí eu cheguei em casa, apalpei, e eu vi que eu não consegui encontrar nenhum. Eu vou fazer os exames pra ver se realmente eu não tenho mais. Não, você já tem, mas só pra confirmar. Amém. Ó, que coisa. Você podia ter ido num banheiro feminino lá e visto na hora. Não, não. E Jesus cura, amor. Ontem foi várias pessoas curadas aqui. Eu chamei pra orar pelo ouvido, então Jesus veio curar caroço no seio, mas ele abençoa o ouvido também. Você vê como é que são as coisas? Deus faz como ele quer e quer lhe abençoar. O que nós ouvimos aqui hoje, pessoal? A mensagem é do leste, do oriente ao ocidente, pra toda a humanidade. Não importa que nome do país, da região, o que importa é que se crê em Jesus, é abençoado. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, bom descanso e até amanhã. Boa noite e fique na paz. Tchau. Boa noite e fique na paz.